O primeiro projeto que foi apresentado pelo vereador Jeremias Santos foi o projeto de lei que transformou-se em lei, unanimidade, os 11 vereadores votaram favorável para proibir o fechamento de igrejas, de entidades religiosas e missionárias através de um decreto, principalmente nesse período de pandemia tornando as igrejas e os templos religiosos e entidades missionárias como atividade essencial na cidade de Alhandra Mas por que nós entendemos assim? Porque a entidade que mais recupera drogados são as igrejas seja ela católica, evangélica, as igrejas sem nenhum incentivo governamental tem desempenhado um papel extraordinário um alívio espiritual principalmente nesse período de isolamento social as pessoas entrando em depressão aumentou o número de suicídio e as pessoas sendo proibidas de irem à igreja naturalmente a igreja fechada isso é um grande desserviço tanto que é que nós fizemos esse projeto de lei apresentamos, foi votado por unanimidade fizemos um discurso um pouco até forte arraigado mas com a finalidade, o intuito, o objetivo de convencer os pares que era muito importante votar sobre aquele projeto isso repercutiu tanto que foi parar até em programa de rede nacional isso a gente tem aí as imagens de quando passou no programa é uma pânico solta aí Tiago Na Paraíba, olha o que aconteceu Vamos ver E em Cajazeiras, vamos para Alhandra onde o vereador Jeremias defendendo a realização de cultos e missas nas igrejas lá no município estava revoltado com o decreto que deixou ali as casas de prostituição abertas e as igrejas fechadas vamos acompanhar um pouco do pronunciamento que está viralizando também nas redes do vereador Jeremias lá de Alhandra O cabaré está aberto os bares também estão abertos os cassinos estão abertos comenta-se, vereador Moisés Marinho que lá no cabaré está funcionando a todo vapor é de descer o suol eu não sei eu não sei onde é que está o distanciamento social dentro de um cabaré de uma zona de um prostíbulo está funcionando o cabaré das priminhas o cabaré das amiguinhas e o cabaré de seu mané eu não sou contra funcionamento de cabaré nenhum eu sou contra o fechamento das igrejas inadmissível inaceitável eu não concordo não compactuo com esse tipo de procedimento eu não estou dizendo que é para fechar o bar não eu também não estou dizendo que é para fechar o cabaré não eu acredito que o cabaré deve ter alguma finalidade social a qualidade é essencial imagino eu não sei mas eu acredito que tenha os cassinos também estou dizendo que é para fechar agora se o cabaré está aberto os cassinos, os bar e a igreja fechada isso é de moralização sensacional sensacional serviço essencial vejam vocês a que ponto chegamos de escolher esses são nossos gestores escolher o que é essencial e o que não é porque nós chegamos a esse ponto meu querido Vitor Brown o senhor pensava assim que ia repercutir sobre esse vídeo aí que chegou ao ponto de passar em nível nacional na verdade esse discurso foi provinciano foi um discurso local eu não imaginava que teria alguma repercussão porque ali estava antecedendo o momento da votação do projeto de lei que eu havia apresentado então apresentei o projeto aí tive o tempo para discutir para debater o projeto então fui à tribuna para convencer os pares aí utilizamos esse termo aí essa narrativa mas com a finalidade o intuito o objetivo apenas de convencê-los e assim o fizemos e deu certo foi aprovado agora depois tomou uma repercussão maior não imaginava isso mas tranquilo assim o pessoal o pessoal da dos citados vamos dizer assim cabareis é procurar um senhor acharam ruim a questão de você ter falado dos cabareis que está funcionando ou não? não eles disseram que não acharam ruim de forma alguma por sinal é uma a dona de um a proprietária de um cabaré lá ela agradeceu que ela disse que teve mais movimento divulgou ela disse que veio cliente de Aliança Aliança Pernambuco não é? Aliança de Nazaré da Mata de Timbaúba foi assim foi mais procurado sabendo que lá estava em pleno funcionamento estava funcionando a todo vapor